Os madra que deu fogão na quebra, mas também com uma nova vida aquela, milíduos já tá cilindrada, pra, caiu na vida... Rapaziada, que se liga no canal aí do Rio Game, mano, seguinte, riozinho aqui na voz hoje, pra falar pra vocês, mano, a gente já atingiu a marca de 81 mil inscritos, mano, rumo a 90k, mano, eu quero ver geral se inscrevendo aí no canal, tá ligado? Ativando o sininho, que é muito importante, mano, pro YouTube notificar os vídeos pra vocês, demorou? Rapaziadinha, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, que me ajuda pra caramba, mano, ajuda demais mesmo, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho rumo a 90 mil inscritos, mano, tamo quase na meta aí, bora que bora, eu conto com a ajuda de vocês Mano, você tá vendo esse vídeo, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho que aparece do lado e clica no joinha pra cima, rapaziada, isso me ajuda muito, mano Então, rapaziada, caso você queira falar comigo, ou pedir salve, mano, que direto eu mando salve nos vídeos, só comentar aqui nesse vídeo, eu quero salve, tá ligado? Com o seu nome, ou entrar no grupo de inscritos, que tá no primeiro link da descrição, demorou? Tem dois links da descrição, o primeiro é meu Instagram, tá ligado? Tamo rumo a mil seguidores, vamos lá, me segue E o segundo link é o grupo de inscritos, também no primeiro comentário fixado, tá os dois links, demorou? Então, se quiser falar comigo, eu interajo com vocês direto no grupo lá, e é isso aí, direto eu peço ideia de vídeo, eu mando salve pra vocês, e tamo junto, rapaziada Agora, fica com o vídeo, se inscreve no canal, e vamo que vamo, rapaziada, vá, vá, lê, lê, uu Ah, tá fechado, abre, eu quero comer, abre, abre, ó, tá fechado, mano, hoje, logo hoje, essa graça tá fechada Mano, o senhor tá maluco de ficar fazendo isso, velho Eles deixam a plaquinha, eles deixam a plaquinha open, aberta, e aí tu, ah, tá fechado Mano, você não pode fazer isso não, isso é vandalismo, você pode ser preso, mano O que tá usando? A câmera, a câmera, a câmera, a câmera Eu tô falando, tem câmera, tio, sobe, 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 sobe Bora, 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 corre Caraca, pelo amor de Deus, mano, você também é um cabeça de bosta, né Pô, pelo amor Mas eu quero comer, mano, é mó bom o lanchão aqui da tia Rosane, tá ligado Eu entendi que é bom, eu sei que é bom, mas você tem que entender que é o seguinte Mas não pode ficar fazendo essas coisas, caramba Você quer uma coca, tem alguma coisa pra pegar? Eita, pega Não Você quer uma coca, nada? Não Tá bom É só o lanchão ali, tá ligado, que coca nós tem lá em cima mesmo, já geladona, pá Mas aí, tio, você já viu o vilãozinho aí? Não vi, quer que eu dou um toque nele? Não, 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 agora não Sabe o que eu tô pensando? Você tá ligado naquela corrida que eu fiz com o vilãozinho? Deu muito bom até Aham Seguinte Foi o seguinte, mano Ele roubou de mim, mas ó Você não pede pra eu esperar, mano Eu quero fazer um bagulho com o vilãozinho hoje Eu quero Mano, você vai ver Você vai ver, cara Fala, fala, eu tenho problema de ansiedade Fala Incioso, incioso Agora que eu não falo Ah, então eu vou falar pra ele que você quer fazer uma coisa com ele Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Eu quero pegar, eu quero trolar um vilãozinho Quero trocar roda, quero pintar roda Quero fazer tudo Quero arrancar roda Rosa, rosa Rosa? Hum Pinta de rosa, ele odeia rosa Vai se ele gostar, velho Vai que ele é um... Ai Ele é São Paulino, né É Desce Só que aí ele usa aquela camisa pra disfarçar Cês sabem, né É, mano, mó disfarça Ele é mó comédia, então Então Mas ó Deixa eu falar pra você Mas não vai falar nada pra ele Não, hein, mano Não, não Não vou falar, não Ali o carioquinha ali, aí embaixo Ali, ó Mó comédia Moleque feio, mano Mó feio, né Não, o bicho é feio, mano E aí, carioquinha, salve, salve Para Carioquinha Tuave? Oi Tuave Você tá de boa, meu consagrado? Tô de boa E aí, deu bom hoje a venda, como é que foi? Quanto deu, quanto deu Quantos mil? Cinco? Dez? Quinze? Dois Trin... Dois reais? Dois mil Ah, caralho Foi três ou dois? É Você falou três mil Não era dois Não, eu falei dois Não, você falou três Não, eu falei dois Mano, vocês são muito igual, véi Sério? Não É que ele é meu primo Mano, vocês são muito igual, véi Sério Ele é meu primo Ah Tá bom Mas então, deixa eu falar Eu não, moleque feio Mas Pera que você é igualzinho mesmo Mas tudo bem, vamos lá Seguinte, pera aqui, ó Você viu o vilãozinho por aí hoje ou não? Eu vi ele no, assistindo o jogo de São Paulo, lá no barraco Deixa eu, deixa eu, iiiiih Ele tava com uma camisa rosa E rodando a outra Ih, rapaz Quer que eu dê um toque nele? Vou falar aqui Ah, chama no radinho Chama no radinho Vai, vai, vai Bipa, bipa ele Vilaldinho Alô Alô Chamada, cobrada Mas é radinho É radinho, mano É telefone não, ouve o osipado de graça Ué E aí, vem meu jogo de São Paulo Vai fora, eu estou jogando a pô Eu tô aqui pescando, caramba Ih, tô pescando Pegando a vara, né, vilaldinho E você tem que te ajudar, você se incomplicou. Peraí, Paula, peraí, Paula. Oh, você tá pegando... Olha, não brinca com isso não, com o Matos. Sim, maluco, você tá ligado. Você tá pegando o Paulão, que eu entendi. Paulão, peraí, Paulão. Ele falou, Paulo, ele tá de brincadeira. Mas aí, Velocinho, onde é que você tá, mano? Você perdeu, hein, bicho. Você perdeu, hein, você perdeu. Você perdeu, hein. Mas aí, Velocinho, cadê você? Caralho, mano, tô aqui pescando aqui no laguinho, pô. Naquele laguinho onde né, pescou aquele dia de outro laguinho, pegou aquele pirarucu? É isso, né? Sai dessa, né? Pode crer. Eu tô encostando aí, mano, que eu vou precisar. Saca sua manta aí. Topo. Demorou, vou chegar aí. Mas por que você quer saber, tio? É porque o Ticolea vai fazer um vídeo pro YouTube, mano. É que eu criei um canal, é, eu criei um canal. Meu senhor vai ser YouTuber. É, mano. Ticolea Game. Oh, da hora, hein. Chave. Ah, bom dia. Olha os views, 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 views. Gênero, 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 gênero. Mas demorou, Velocinho, tô chegando. Vamos junto, Velocinho. Desligar aqui. Valeu. Demorou, rapaziada. Ó, seguinte. Velocinho, ô, carioquinha. Eu quero que você dá um salve no maluco lá em cima lá, que é o mecânico da quebrada. Pra cuidar de tinta. Ó, eu preciso de tinta. Eu quero que ele solde uma roda zoada mesmo. E pode pintar também, entendeu? Te devo a pê da roda, claro. Pé de tinta roda. Pé de tinta, uma em rosa, tipo... Vou pegar uma tinta mara aí. Tipo esse tênis seu aí, hein? Tá bom, dá pra vocês. Esse tênis seu, me pergunta aqui, cara. Vem, 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 vem. É o tênis do cara, mano. Tio, eu tô de crocs. Olha o meu crocs. Não, vermelho é o meu, tio. O seu é rosa. Mas o meu é o crocs. Não é rosa. Você dá o tônico. É salmão. Você quer dar o salmão isso aqui? Você tá usando nem droga. Vai, vai, vai. Se adianta, se adianta. Pra mim isso daí é rosa. É, você tá usando droga. Vai, vai, vai. Vem embora. Mete bem, vai, vai, vai. Vou te escolher. Vem aqui, que eu preciso fazer uma pergunta pra você. Bem séria. Vem aqui. Por que que alguém pendura uma cadeira fora do barraco? Aonde? Ah. A cadeira pendurada. Ali, ó. Tô cego. Vai pra esquerda um pouquinho, só pra esquerda. Pra esquerda, esquerda. Meu Deus, agora que eu fui ver. Você vê? Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Não, mas aqui é só vermelho. Ah, aqui só tem vermelho. É vermelho. E verde. Verde. Azulzinho ali. Branco. Meu Deus, derruba não. Putz. Grila. Vai, corre, corre. Senão o Jotacinho vai dar esse porra em nós. Corre, corre. Vai ficar puta aí com nós, mano. Pelo amor de Deus, hein. Caramba. Bora, vamos lá. Vamos corralar onde ele tá. É no lago. Vamos buscar esse trãozinho dele logo. Bora. Tá, mas aqui é o lago, né? Ele é suja, ele é pesca. Demorou, o Jotacinho já sonou o cara lá, então? Porque a coisa, né, fica como? Na espreita. Vamos falar, mas eu já sei o que a gente fala. Ah, fora que a gente falou... A gente vai falar que a gente vai fazer um vídeo de interesseira, mano. Tá pegado? É. A gente fala que a gente vai fazer um interesseira da... Da Hornet, parte 2. Que a gente já fez um, né? Aí ele vai prestar a moto... Aí eu trago ali... E depois eu levo pra ele de novo. Ou você chama ele pra cá falando que tá pegando fogo na casa dele? Não, eu falo que a interesseira ficou brava e fez uma coisa com a moto dele. Hum... Pode crer, hein? Fala que a interesseira botou fogo na moto dele. Aí ele sobe correndo. Pode crer. Vamos lá, então, tio, olha. Nossa, você é louco, no outro dia aí foi mó correria, tio, né? Regratou a paola, graças a Deus, mano. Deu bom lá? Deu bom, deu bom, mano. Tá ligado, né, o que eu tava fazendo? Não precisa falar, não. Ah, nem precisa, tio. Eu tô ligado. Tem que... Tem que esvaliar a caixa d'água. Olha ele ali, olha ele ali. Volta ali. Desce no escadão de moto que a gente vai mandar. Ah, já vi a moto, já vi de longe. Já vi de longe a motinha dele. Olha ali, querido. Tem que descer no escadão que nós vai mandar. Segura, hein, segura, hein, segura. Mas eu vi o beiço, mano, caraca, mas eu vi o beiço, mano, mas eu vi o beiço. Mano, mano, eu vou empurrar ele na água. Vai, 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 chega no bandão, no bandão, vai, vai. Vou chegar. Devagarzinho. Filãozinho, é o gás! Filãozinho, vai! Alguém! Toma! Nossa senhora, mano! Que merda é essa, tio? Ih, pescar um traíra, que é uma traíra. Tinha um mosquito gigantesco em você, velho. Ó, um mosquito aí de novo, filãozinho. Vem chicar os dois agora, vem aí. Filãozinho, vem aqui. Tá forte. Você vai emprestar a moto aí que eu te colher vai fazer um vídeo pro canal dele de interesseira, né, da Gornet, parte 2. E eu vou, Pepo? Tá, pô, depois eu te devolvo, vai ser rápido. Você tá pescando, depois não é falta aí te dar a moto. Eu vou dar um pulo no barcelinho, então você vai dar a cara. Não, 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 não. Não, não, eu te dou a cara, não tá bom, não tá bom. Cara não, então vamos lá. Oxe, como assim não, como assim não. Eu falei sim, cara. Ele falou não, eu falei sim. Vocês são estranhos, hein. Ah, que estranho, doido. Chega aí. Tu vai emprestar a moto pro vídeo da interesseira ou não vai? Eu presto, tá ligado que nós é aliado, né. Ó, 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 ó. Ó o louco, passa essa corrente, gente, ó. Passa a corrente. Não, deixa eu parar. Eu não sou o malvo, não. Ó, ó, ó. De cor, faz isso não, véi. Nossa, meu, que ele feio, né. Mano, esse cara, esse moleque é retardado, mano. Acho que ele é uma droga, véi. Olha o sal, meu. Vai, vai. Ih, eu sou o segureiro. Ó o grau, ó o grau. Que isso, né, tá manjando demais, né. Vocês viram, eu empurrei a moça. É, eu vi, até ela denunciou esse aí preso, idiota. Tá louco, tira. Pô, bora. É, pra deixar no barzinho ali, pô. Ali na frente, ali na queimada? É, isso mesmo, bora. Do AVE, pô. Desceu, desceu. Desbarca, hein. Demorou, você quer que eu traga aqui? Vai lá. Oxi, rapaz. Caraca, é de coisa. É bom de vir, hein. Eu só estou formado, só estou formado. É verdade, é, o velozinho é louco, filho. Mata os outros. Olha, velozinho, eu já te trago, mano. O vídeo vai ser 15 minutos aí, só, mano. Só de ir, tá ligado? Atividade. Dependendo do que acontece, né. Dê, valeu. Cadê o ticolea, mano? Ah, tá ligado. Bora, ticos. Bora. Ai, é que não abre. Mano, esse maluco aqui chutando o vento, mano. Ah, não, ele tá andando skate, mano. Acho que ele tava fazendo aquela dança nova lá que os caras inventaram, chute no mosquito. Já viu? Ah, já. Ah, mó brisa, mano. Vida louca também ama. Tchau, tchau. Ô, vida louca também ama. Jum, jum. Meu Deus do céu. Não esquece que você tá de rolete. Ah, é verdade. Foi mal, ticolea. Vou te esperar um pouquinho aqui. Ai. Esperar o ticolevinho aqui, menino. Minha é devagar demais, moço. Você é doido, hein. Oxe, logo hoje que eu tava com 5 centavos no bolso pra dar pro mendinguinho ali, não tá, véi. Ontem você ficou sabendo do seu Gilson, mano? O quê? O seu Gilson ali é o mendinguinho. Ah, eu conheço ele. Ele tá sempre ali. Eu ajudei ele já. Ontem eu dei 5 conto pra ele. Você acredita que ele ganhou na Mega Sena, mano? Como assim? Ele achou um bilhete na rua e ganhou na Mega Sena. Eita, quanto que ele ganhou? Eu acredito que era do ano passado, mano. Putz. Ah. Então ele não caiu. Que jota, né, mano? É. Acho que os caras aqui, ó. Opa. E aí, rapaziada, beleza? E aí. Opa, ó. Fala, meu querido. Não chega no grau. Você de novo, meu querido. Olha eu de novo aqui. Eu conheço esse carro aqui, hein. E placa bate meu contra. É o da Paola, né, não? Não, ele é do Preto Zica. Ah, do Preto Zica? Chegando da Paola. É igualzinho dela. Mas aí, eu falei pro... Pro... O Gilson. Eu falei pro... O Gilson, não. Oh, caramba. Esqueci seu nome, rapaz. Putz, fugiu da mente. Tá, aquele pivete chato. É, o... Putz, fugiu da mente também é o nome do meu. O Carioquinha. O Carioquinha. Vem falar pra cima. O tênis rosa que acha que é salmão. É, que idiota, lá. Que você vai sair com calma, meu querido. Ah, tem. Você. Oi, sai aí então, pô. Pera aí. Valeu, meu, valeu. Ó. Seguinte, irmão. Tô com um... Dorminho no bolso aqui. Eu quero que você pegue essa moto. Você pinta de rosa. Você troca as rodas. Você zoa mesmo. Zoa mesmo. Coloca aquela máscara preta no farol aqui. Aqui não vai aparecer nada. Tá ligado? Eu quero que você fica daqui. Você pode colocar um retrovisor também, que ele não gosta de retrovisor, né? Coloca também. Ah, retrovisor não dá. Aí é pedir demais. Não. Não. É, vai demorar. Tem horário. É, aí, rapaz. Aí vai demorar. Então, você entendeu, né? Não tem que colocar quatro retrovisores. Não, pô. Ah, não. Você não tem um. Imagina quatro. Mano. Eu gostei do óculos, hein? Bacana. Isso aqui é pra fazer soda, entendeu? Não, não, não. Achei que era pra fazer ski, mano. Esquiar no gelo. Aí, Riazinho. Deixa ele trabalhar e vamos ali falar com o Gilberto ali. Tá coisando o carro aqui, mano. Ah, eu vou ajudar os meninos aqui, pô. Eu vou lixar aqui. Vou ajudar vocês. Posso ajudar, mano? É, o nosso trampo aí. Mas se quiser, eu não vou pagar, não, pô. É, eu tô pagando. Mas eu quero ajudar, tá ligado? Que eu quero fazer o Daily Frog certinho, entendeu? Vou ajudar você. Ué, cadê seu amigo, mano? Não vai trabalhar não, aquele vagabundo? Tá lá em cima lá, sei lá, o que deu nele. Vem aqui, tipo, é pra pegar uma lixa ali que você vai lixar também. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou iniciar essa fita aí. Vamos lixar esse trem aqui. Bora, 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 bora. Mano, eu vou virar, hein? Vou ver. Eu quero ver como é que foi. Eu quero ver como é que ficou, mano. Na moral, eu tô muito ansioso. Acho que eu finalizei, hein? Gente, Maria, mano. Aí, deixa eu te falar. Não botou dois escapamentos, não sei se vai funcionar nenhum dos dois, então. Não, não, só botou. Ih, mano, que coisa feia, velho. Pois eu vou... Pra que isso aí, pô? Pra que isso aí? Você caga o camãozinho, mano. Tá funcionando o camãozinho, galera? Mas tá apagando, tá apagando. Tá, tá funcionando. Deixa eu ver, deixa eu ver, acelera aqui, acelera aqui. Eu quero ver, acelera aqui. Não, não, assim, não dá pra ver, entendeu? Ah, tá, mas dá pra... Bota o dedinho pra ver como é que tá funcionando aí. Olha a fumacinha, sei lá. A fumacinha, parei que ele tá funcionando mesmo. Qual é que tá funcionando aí? Os dois ou um só? Tá funcionando os dois, pô. Olha só o fogo, olha o fogo. Ah. Caraca, mano. Mano, olha aí sim, mano. Meu Deus, olha essa roda, velho. Pelo amor de Deus. Vou dar um rolêzinho com ela, hein. Não, 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 vem só. Já sei, já sei. A luz não tá funcionando, tá bom? Bote com o Nevo. Pega a motinha aqui, ó. Aquela, aquela motinha. Cadê lá? Pega lá. Agora é essa daqui, ó. Essa daqui, é música que tipo. Pode fudir. Vou liberar a música também. Até mais. Falou, mano. Obrigado. Mano, vai lá. Chama o vilãozinho rápido, rápido, rápido. Ah, vou dar um toque nele no radinho, é mais fácil. Aqui, ó. Mas ele tá sem moto, burro. Tem que buscar ele. Mas ele tá... Ah, é. Verdade, vou buscar ele. Vou levantar aqui. Ai. E a mosquita? Não vai ferrar, não? Não. Mas vai lá na minha moto, não. Mano, a gente tem que esconder essa moto em algum lugar, cara. Aqui, ó. Vem aqui. Vem. Lá em cima, dá pra subir, dá pra subir? Aqui, ó. Aqui, ó. Mas como é que eu vou sair com a moto aqui? Eu pego, por exemplo. Já sei, já sei. Aqui, ó. Aqui, aqui atrás, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, velho. Aqui, pô. Ó, subi. Já era, subi, subi. Aqui, ó. Vou deixar aqui atrás, ó. Gente, mano. Fica aqui em cima, por favor, ó, meu querido. Vai que ela cai pra baixo. Peguei. Ih, caiu aí embaixo. Acho que ia. Vai lá, vai lá. Vê se ela tá aí. Vê, vê. Pega ela aí. Traz aqui em cima. Traz aqui em cima que eu vou ver se eu vou esperar o vilãozinho chegar, tá? Ai. Boa, moleque. Que jeito. Cadê o vilãozinho, mano? Cadê o vilãozinho, mano? Cadê o vilãozinho, cara? Essa mulher é louca, né? Colocou fogo, mano. Ali, ó. Olha o riozinho. Deu ruim na sua moto, vilãozinho, mano. Deu ruim. Cara, desculpa, mano. Não, não. Não, é. A mina botou fogo, mano. Tá acredito? Que fita, tchou. Não, não. Não, não. Tocou ela na água. Noitocou ela na água. Ué. Vai, calçou. Vai, calçou. Vai, calçou. Vem aqui. Vai, calçou. Vê se o mecânico terminou. Vê se o mecânico terminou. Ô, peraí. Paraí, mano. Peraí. Não precisa disso, não. Não precisa disso, não. Não precisa disso, não. Já te falei. Não precisa disso, não, mano. Cadê a minha moto, tchou? Já falei, tchou. A mina botou fogo, mano. Tchou, agora vamos botar fogo nela. Cadê ela? Hã? Traz a moto, tchou. Cadê ela? Traz a moto. Tô indo. É, é, é. Ela? Não sei onde é que ela foi. Ela correu, né? Deixa eu ver aqui se os humanos pegou. Pegou, rapaziada? Calma aí. Tô arrumando. Ali. Ele tá lá. Tô com depressão. Calma aí, mano. Fica de boa, velho. O Filozinho tá subindo, mano. Vai lá. Eu vou me matar. Eu vou me matar, tchou. Eu vou me matar, mano. Cadê a minha moto, tchou? Filozinho. Lá vem ela. Cadê, 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 cadê. Toda bonitosa. Mano, tá aí sua moto, Filozinho. Curtiu? Cadê a minha moto, tchou? Valeu, Filozinho. Valeu. Valeu, Filozinho. Vem aqui, escolha, vem aqui, vem aqui. Valeu. Vai, vai, vai. Mete mais, mete mais, mete mais, mete mais, mete mais. Eu gostei. Eu ousarei. Vai, Filozinho. Mete mais. De comédia. E aí, vem aqui. E aí, vem você. E aí, vem aqui. E aí, vem aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto